Fala aí turma, estamos aqui no... como se chama? Mobile Não dá pra ver muito Lá embaixo tem o Pump, vamos conhecer, vamos descer agora a Pororoca aqui Cameraman Cameraman, é nóis Bora lá turma O Pump lá embaixo e aqui começa a vida Pororoca, uma das Só que no fim lá não dá pra segurar Vem aí boy, posiciona aí Agora vai dar certo Espera um pouco, senão vai pegar trânsito lá no fim Vai direto, não vai? Vamos embora Vai pro lado, né? É, vamos olhar só pro lado Tem uma excefeleira ali Vamos lá Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Mandei. Agora foi, velho. Que louco. Agora foi. Mandou? Mandei. Não tinha como, velho. Não era pra brecar. Ai, coceiro. Ô, transfer lá.